Eu queria encontrar um senhor que tem essa cartilha, que o filho dele recebeu no colégio. Pra quem achou que era mentira. Como você sabe bem? Aqui, ó. É um guia inusitado pra crianças descoladas. Bem, na minha época, criança descolada é aquele... é gente desenrolada. Aqui, ó. O menino pode gostar de outro menino. Uma menina pode gostar de outro menino. Isso aqui são os pontos que tem coisas piores ainda. Aqui, ó. Transar. O que é transar? Como é que se transa? Aqui, ó. Pra quem não acredita, que vive discutindo, eu tive a oportunidade de ver, ó. Como é que funciona? Aqui, ó. Tudo. Enfia o dedo no buraco. No outro lado da folha pra fazer o pinto do homem. Aí. Ó, tá aqui. Tá vendo? Aí, do outro lado ali, ó. Aproxime a página e coloque o dedo no buraco da moça. Aqui, ó. Pronto. Pra fazer isso, ó. Mostrando. Tá vendo? Aqui. Aqui realmente existe. Fazer um filho, existe. Isso aqui não é feito. Aqui, ó. Aqui, ó. O filho dele recebeu no colégio. Bem. Eles conseguiram, né? Eu acho que se a pessoa tem criança e gosta de criança, tem amor pelo seu filho mesmo, eu acho que abre mão de qualquer tipo, de o que que seja, pra poder, ó, botar em prol disso aqui, ó. Vai botar em prol disso aqui. Então faz parte, é convivente com isso. Pronto. Eu tive a oportunidade de ver o livro e eu tô junto aqui, tá vendo o livro. Eu estou aqui, meu filho, minha filha. Ela também tá vendo o livro. Ela não sabe ler. Não é legal? Pronto. Vou mandar pra minha esposa.